O Titi Denta é um cara sem bicho Ela tá aqui, tá? Ela rebolando Vai novinha, se agita É o brabu quem tá mandando Vai de quatro ser exercito Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha rebolando Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Vai, vai, vai E esse menino E esse ali é esse pepinho Bota pra bater no paredão Atualizei MCGW Japãozinho Da Cachoeira Ela tá aqui, tá? Rebolando Vai novinha, se agita É o brabu quem tá mandando Vai de quatro ser exercito Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha rebolando Vai, vai, vai Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa bloco Pão no joelho e para Estrega a bunda pra rapaziada Estrega a bunda pra rapaziada Foi, por exemplo E a pãozinha da cachoeira, atualizei, avisa que explodiu E só ali vai esse pepinho, manda pra tocar no paredão E a pãozinha da cachoeira, meu patrão, os paredão E a pãozinha escorregou, me ao cair Essa aqui tá estourada, já com zin quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil se ligar, prestar atenção Quero ver geral no baile dançando esse refrão Esse é match, e agora E aí, Japão, pô, peste, remédio e agora até Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Escorregou é melhor cair Ah, meu Deus, meu Deus E a pãozinha, pô, pô, tá cachoei Essa aqui tá estourada, já pãozinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Esse remédio, e agora dá Esse remédio, e agora dá Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Esse remédio, e agora dá Esse remédio, e agora dá E a cozinha, cajuê Pra bater no paredão E é só unir a esse, meu irmão Pega o pé do bêche Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o semblante mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar Sei sincera E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você metido Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor Não aposta Eita bicha safada Como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado Cuidado Confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o semblante mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E o que? Sei sincera Como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você metido E o que é que eu faça agora? Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você metido E o que é que eu faça agora? E ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor Não aposta Já dizia marcar a barra da cachoeira É um olho no peixe Outro no gado Confia não Fica ligado Como dizia Linneu Isso acontece em todas as famílias Ha 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 E aí que é boiã Ele não é na minha topa é ventos Capaz de uma produção E aí que é o menino Gente menino E essa aqui é pra magoar os corações Loro Sérgio e Forró da Malagueira Na pegada do Japão Zé Leste de Maloqueiro Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E aí ando feito O louco é em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração E é pra bater no paredão É pra magoar os corações Fala bebê compadre Fala bebê compadre Arroz Arroz Sempre lembro de você Fiz vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida Pra te entregar E só você Me faz viver Só o amor me faz Sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar Essa paixão Eu pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Louro Cluendo em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Jopuzinho Jopuzinho da Cachoeira Jopuzinho da Cachoeira Jopuzinho da Cachoeira Falando em amor Falando em amor Pra tocar no seu coração E tamo aqui Eu com o pai de cor Mas toma mal do seu randabar Grita com o pai de cor E aí time menino Rapazinho E a bonzinha Da Cachoeira Pra sentada Faz bloco e bloco Minha botada É bloco e bloco Aqui nós só bota e vaza Porque namora não pode Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex Faz tic tac A morrinha é do tic tac Já posta foto comigo Pouco engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar comitoso Me prende aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui Bota aqui Bota aqui Se eu não torcer A pega Te pego toda hora Bota aqui Bota aqui Bota aqui Bota Mas se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim, eu sumo depois da fora Se eu tô rebolando, se eu tô te instigando Vem me saando, então vai, que eu tô gostando Se eu tô te instigando, vem me saando, então vai, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, remestigando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, remestigando Você tá rebolando que eu, eu tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apegar, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Mas se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no fim, eu sumo depois da fora Se eu tô rebolando, se eu tô te instigando Tu vem me saando, então vai, que eu tô gostando Você tá rebolando, se eu tô te instigando Tu vem me saando, então vai, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me instigando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me instigando Você tá rebolando, vai, vai, que eu tô gostando E esse menino, que eu tô gostando Atualizei, repertório 100% atualizando Banda pegada no Japão E no menino, eu tô perfeito Capaz, hoje, produção Gente menino, é pra machucar o coração Japãozinho, mandando ali as antigas Para tomar cachaça, meu compadre Para que eu me gacinha, por favor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se é retrato, olhei na parede É tanta saudade, que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e sai, mano Novamente, a te procurar Prometo te dar amor, eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só peço em você Eu só sei amar você Meu amor E a pãozinho, a cachoeira Falando de amor É pra bater no paredão Que coisa mais linda Todo sangue, todo sangue Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se é retrato, olhei na parede É tanta saudade, que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e sai, mano Novamente, a te procurar Prometo te dar amor, eternamente Quero te falar, que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, iê meu amor Iapôzinho falando de amor Isso é sabe de maluqueio Pra bater no seu palédão Iapôzinho dá caixão Quem gostou faz barulho Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado, no Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser bombolando e vaqueiado, essa mulher elitizada do jeito que eu planejo Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado, no Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser bombolando e vaqueiado, essa mulher elitizada do jeito que eu planejo Traz bem-vindo aqui pra me enrolar Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado, no Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser bombolando e vaqueiado, essa mulher elitizada do jeito que eu planejo Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado, no Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser bombolando e vaqueiado, essa mulher elitizada do jeito que eu planejo Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado, no Instagram já tá postado onde eu erroarei Vai ser bombolando e vaqueiado, essa mulher elitizada do jeito que eu planejo E toda vez que eu te ver, dá pra contar as baterias do meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil, se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou, tô com raiva de mim mesmo Tô com salda, e daquela danada, da cama bagunça Embaixo de um cobertor irando às madrugadas, a saudade me mata Eu tô com salda, e daquela danada, da cama bagunça Embaixo de um cobertor irando às madrugadas, essa mulher me mata E toda vez que eu te ver, dá pra contar as baterias do meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso ou não Sei que é difícil, se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou, tô com raiva de mim mesmo Tô com salda, e daquela danada, da cama bagunça Embaixo de um cobertor irando às madrugadas, a saudade me mata Eu tô com salda, e daquela danada, da cama bagunça Embaixo de um cobertor irando às madrugadas, essa mulher me mata Eu tô com salda, e daquela danada, daquela danada, daquela danada, daquela danada, daquela danada Gente menino, avisa que eu atualizei É o grelo, e a punzinha da cachoeira, história com o mundo Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a punzinha da cachoeira Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um é O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é... O leite das crianças e os móveis da mulher São feitas Eu comi ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima daqui uma exceção de cacete, na xereca, vamos, geme, então geme, vai Rapaziada, bruto, um rapazinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma zoão e rendeu, na base ela brotou, um jabãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma zoão e desceu, 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 desceu Na glock e pretão, ela subiu e desceu Eu comi ela uma vez, também me amei Em cima daqui uma exceção de cacete, na xereca, vamos, geme, então geme, vai Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Esse bode na cama é sessão de gacete Na xereca, fupa o jam, então jam e baixinho Então jam e baixinho Ela pega no Japão Lindo de menino, velho pelo beat Em nome da minha topa é Vênus Topa de uma explosão Na base ela brotou, com o Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma paixonou e desceu Na base ela brotou, com o Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma paixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na bloca em pretão, ela subiu e desceu Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de gacete Na xereca, fupa o jam, então jam e baixinho Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de gacete Na xereca, fupa o jam, então jam e baixinho Fala baixinho pra ouvir E esse menino E ele caiu E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Tá batida paredando Cê vai ser Aviso que vai atualizar Pum, pum, pum Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor da sua vez Traidora, infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí que eu era amor da sua vez Traidora, infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Ei, tchimini Toma a tua Que eu tomo a mim E a pãozinha é cachoeira O brilho dos paredão Bora, ruê Bora tomar cachaça Bora, pepinho Ventinho no bim Arrocha minha droga Não arrocha, arrocha 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 E o Japãozinho da Cachoeira Traga duas comas aqui E o Japão Duas carteiras de Marlboro Puxa a mesa Bora beber Bebinho Chamando a pegada do Japão Ei, tchimini Bora beber Amar meu irmão E a pãozinha Da Cachoeira E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chorar Tá doendo o coração E esse menino E a pãozinha é cachoeira Bebe no bici Traga duas cocaqueta Duas carteiras de Marburo Bora simbora Toma gachaça Bora pro cabarei menino E a pãozinha é cachoeira Como dizia meu parceiro Nathalima Uma liga é uma liga E duas liga dá uma baleira Ei capô Ei capô Ei capô Ei capô Ei capô Vai sim Pra atualizer Vai perno bici Pisa aí no vaqueiro Xame xame Vem Vada na marcha reduzida Que nós sobe devagar Tá todo meio de a ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra dinheita, recorta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga, e a sua é rápido Quem não sabe é de onde veio, qualquer lugar é de lá Bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, deixa mais na pressão A miga vai estourando, jogando o rabitão Recorta pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, deixa mais na pressão O rabo no meio do mundo, japonzinho, meu patrão Eita, menino, show! Rap e o beat Isso é pisadinho, vaqueiro E japonzinho da cachorra E bota a marcha reduzida, que não é só virilhagar Trago no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, recorta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer coelho E se não é santo, não liga, já sou errado Quem não sabe é de onde veio, qualquer caminhão é lá Bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, deixa mais na pressão A miga é de onde veio, jogando o rabitão E bota pra atorar, rebota pra tremer As nicas vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, deixa mais na pressão As nicas aí doido, jogando o rabitão E aí, tibideira O rabitão E a pulseira, cachorra E aí, tibideira E aí, tibideira E aí, tibideira O rio acabou com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabou com a minha vida O rio acabou com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho maçã Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Esse menino Esse ali vai esse bichinho A voz é pepinho É a tropa dos maloqueiros Isso é Celeste de tomadinho Celeste não é serete, rapolinho Quem vai esse? Vocês são tão bat aid Lance Dizem meu remédio Clem arros frequency São e 76日 Tchau Três pero Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto